Muda um pouquinho, tá? Nossa, é muito brava, você quer uma bacia aqui É, olha aqui Tá lá Você não quer arroz no arroz? Rebeca, esse filho da tua imã É, amor, tá ruim Sai porque tu vai montar a Maria Padilha. Legal. Não quer? Eu tiro. É que a gente tá muito boa. Tem que pensar, ó. Mas nós vamos botar aqui pra nós. Você quer mais? Tia, pega um prato aí no meio. Olha aí, Tio Dinho. Quer mais? Vamos ver. Ei, Tio Dinho, aqui ó. Amigo, rapaziada. É Tio Dinho.